Tem uma forma, essa forma aqui é 15 por 10 de altura, mas eu vou ensinar uma coisa muito importante pra vocês, que vai fazer total diferença. Use um acetato, a não ser que seu bolo fique bem rente com a forma. Se ficar bem rente, ok, mas se seu bolo passar 2cm da forma, esse bolo aqui não vai ter estrutura aonde passou. Por isso é bom usar o acetato, porque o acetato vai acomodar todo o seu bolo aqui dentro. Eu uso o acetato dentro da forma, olha, é um acetato normal, esse acetato tem 15cm, o que eu fiz foi só colar fita durex aqui pra poder firmar ele. Mas aqui no meu dia a dia, eu nem costumo colocar fita, eu só coloco aqui, venho com disco de massa, coloco, mas é importante você fazer esse processo do acetato. Você recheou seu bolo só nessa tampa de 10cm de altura, ele passou 1cm ou 2cm que seja daqui. Essa partinha que subiu, ela vai ter pouca estrutura. E na hora que você for colocar no cake board pra poder decorar, sabe aquelas bolhas de ar que é o terror de vocês? É, a maioria das vezes é por conta que passa da forma e fica em falso, entendeu? Fica em falso, não fica retinho aonde passou o bolo pra baixo, não fica reto. E quando você coloca no cake board, fica em falso. Então, gente, aquelas famosas bolhas, se você colocar o seu bolo no acetato dentro da forma pra ele ficar todo comportado, você vai evitar aquelas bolhas 98%. Então quer dizer que dá quase zero o risco de ter uma bolha no seu chantilly. Essa dica que eu dei pra vocês, gente, vale ouro. Faça isso que eu falei que vocês vão diminuir as bolhas de ar 98%, tá bom? Então, quiçá, zero. Não vou ter risco nenhum.